Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet, no endereço muito fácil www.gazetoweb.com, pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook. E utilizando o aplicativo da TVMA. Baixe o nosso aplicativo, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. O programa desta semana, tenho muita felicidade porque nós temos dois temas muito especiais, um de São Miguel dos Campos e outro do município de Marechal Deodoro. Primeiro é a história da InterCement Brasil, a antiga simpora fábrica de cimento que gera quase 400 empregos diretos, foi reaberta. E a outra é a reativação da Associação Comercial de Marechal Deodoro. E para falar sobre esse assunto, eu recebo um grande amigo aqui, o Júnior Destaque. Você que acompanha o nosso programa sabe que nós já mostramos aqui a história da Destaque Magazine, que faz um sucesso tremendo. Júnior, muito bom dia, é um prazer imenso reencontrá-lo, ainda mais para falar de algo tão positivo, né? Seja bem-vindo. Como é que foi essa ideia de reativar a Associação Comercial? Seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer, estar mais uma vez aqui no seu programa, é uma satisfação enorme, né? A primeira vez veio falar da empresa da gente e agora vem falar sobre a reativação da Associação Comercial. Então, eu me sinto muito lisonjeado realmente de estar aqui no seu programa. E essa ideia surgiu da necessidade que a gente percebia que em Marechal Deodoro nós somos o terceiro maior município em arrecadação do Estado. E, no entanto, a gente tem um dos piores comércios do Estado, né? E a gente via muitas pessoas reclamar, alguém tem que fazer uma coisa, alguém tem que fazer uma coisa. E eu, você me conhece, eu tenho uma voz dentro de mim que diz, alguém, não, você tem que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa. E aí eu percebendo isso, aquele, todo mundo puxando essa necessidade e eu tomei a frente, juntei outros empresários, mais novos empresários que realmente comprometidos com essa mudança que em Marechal precisa, a gente juntou e hoje fazendo boas ações no município. Eu tenho acompanhado muito o teu trabalho e isso eu faço questão de dividir com os nossos espectadores. Inclusive aproveitar, viu, Júlio, para mandar um beijo para a doutora Patrícia, uma dentista de primeira grandeza que está acompanhando o nosso programa neste momento. Um beijo para você, doutor, um prazer imenso poder ser seu paciente também, porque, afinal de contas, uma dentista é uma empreendedora também. Com certeza, com certeza, porque o trabalho é muito grande. E já, já, um beijo para a assessora dela, consultora lá que ajuda, já, já, para continuar aí com a audiência. Mas eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto até que você tem ministrado palestras, a tua experiência te ajuda nesse trabalho também, né? Muito. Vocês sabem, assim, a empresa, a gente tem esse compromisso enorme com a gestão de excelência, com a gestão da inovação, né? E a gente tem essa vontade de poder compartilhar esse sucesso que a empresa tem com os outros comerciantes do município. Então, junto com esses outros empresários, a gente está tentando disseminar essa informação, essa gestão que a gente tem em nossa empresa e passando isso para todo mundo, para que todo mundo possa crescer junto. Só para a gente relembrar para os nossos telespectadores, Emilene, um beijo para você, viu? Um beijo muito grande, obrigado pelo prazer da sua companhia. Conte um pouquinho da história da Destaque Magazine, acho importante a gente relembrar isso para os nossos telespectadores. Bom, a Destaque Magazine começou apenas comigo, assim, com eu e minha esposa, uma situação financeira muito ruim, só tinha máquina de xero, que tinha crédito celular. E aí a gente começou a trabalhar no jogarinho e percebeu lá em Machado, Machado Doro, os nichos de mercado que estavam necessitando a cidade, estavam aparecendo lá. E aí, sempre junto com o apoio do Sebrae, a gente fez um plano de negócio, e aí criou visão, missão, e aí sempre apoiado com o Sebrae, nessa parceria, a gente foi desenvolvendo e teve a visão de ser a maior e melhor loja de Machado Doro. Aparecei a loucura, porque a gente estava em uma situação muito difícil naquela época, não tinha dinheiro nem para comer direito, não imagina sonhar com isso, mas eu digo sempre que pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Então, por que pensar pequeno? Então, a gente sonhou em ser a maior e melhor loja. E isso, em seis anos, a gente conseguiu alcançar esse resultado. Hoje a Galeria Magazine não é mais só uma loja, mas hoje é uma galeria, é conhecida carinhosamente pelo público de Machado Doro como o shopping da cidade. E hoje é composta de sete lojas e mais uma lanchonete. E aí, vocês sabem, a gente foi ganhador de vários prêmios, apoiado pelo Sebrae de gestão e de inovação. É verdade. Quem ainda não conhece a Galeria, vale a pena demais, você vai ser recebido com muito carinho. E detalhe muito importante, que é uma marca do trabalho do Júnior e de toda a equipe. Eles têm uma diversificação de produtos fantástica, tudo que você possa imaginar, tem com muita qualidade e um atendimento muito especial. Mas eu quero te fazer um convite agora, Júnior, porque felizmente em São Miguel dos Campos foi reaberta a Simporta. Houve lá um caso, ano passado, da morte de um operário e isso provocou o fechamento da indústria, mas felizmente agora está tudo certo, eles reabriram com muita qualidade. E eu e o repórter cinematográfico Chico Nogueira acompanhamos a reabertura, então eu te convido para a gente assistir a partir de agora esta reportagem. Roda! A história da indústria ficou marcada pela morte de um operário no ano passado. O acidente fatal provocou o fechamento da fábrica e somente após um longo processo de reestruturação das políticas de saúde e segurança no trabalho, a nova administração decidiu reabrir a unidade industrial. A cerimônia aconteceu no dia 7 de novembro e contou com a presença do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, do presidente nacional da Intersement, Ricardo Barbosa, do secretário estadual de desenvolvimento econômico e turismo, Rafael Brito, além de autoridades e dos colaboradores da empresa, os guerreiros de Alagoas. A alegria é inenarrável, porque por trás dela está a superação, né? Nós tivemos um problema grave dentro dessa unidade e essa unidade, então, sofreu 14 meses. Então, é quase um parto de elefante. Então, nós estamos, nesse exato momento, botando uma criança difícil para nascer de novo. Então, é muito mais que alegria. É superação. Eu quero agradecer ao Ricardo Barbosa, ao Rafael Brito, pelo trabalho, pelo exemplo de conduta, de acreditar no estado de Alagoas e de trabalhar para que a gente pudesse reabrir essa fábrica que é tão importante, não só na geração de emprego, mas também pela produção, que a gente precisa desse tipo de produção na hora em que o mercado aquecer, na hora em que a gente tiver grandes demandas de cimento, com retorno de obras de infraestrutura, de obras da construção civil como um todo, a gente tem que estar pronto. E o estado de Alagoas, com os incentivos que foram dados pelo governo do estado e com o espírito empreendedor do Ricardo Barbosa capitaneando aí toda a sua turma, eu tenho absoluta convicção de que a gente vai tocar isso e vai ser muito bom para Alagoas. Então, é uma empresa forte, é o segundo maior player do Brasil, do ramo de cimento, que não é para gente pequena, é para gente grande. É uma empresa que está presente em nove países, que tem ações na Bolsa de Nova York. Então, o fato dela estar hoje reinaugurando, reabrindo essa fábrica, aqui em Alagoas, sem dúvida, é um recado para o restante do Brasil, de que Alagoas está sólida, no caminho certo, seguindo, cumprindo seus contatos e mantendo esse diálogo sempre constante com a iniciativa privada, que é muito importante. A InterCemite Brasil tem 16 unidades espalhadas pelo país e está presente em oito países. Em Alagoas, a empresa vai gerar quase 300 empregos diretos e vai comercializar duas marcas, Simpor, já conhecida dos consumidores, e Zebu, nome também conhecido, que retorna ao mercado nacional. A InterCemite Brasil é a única empresa de cimento do país de cadeia completa, isto é, a empresa tem desde as minas de calcário e argila, que formam a base do cimento, até o produto final, já embalado para a venda. A sala de controle é o centro nervoso da produção e daqui, os técnicos conseguem controlar tudo remotamente. Construir parcerias sustentáveis é a meta da multinacional brasileira. No pátio, um exemplo da sustentabilidade. Os pneus descartados são reaproveitados, queimados inteiros liberam substâncias que são fundamentais para dar liga e aumentar a qualidade do cimento. Nós somos um dos dez maiores produtores de cimento do mundo e somos o segundo maior produtor de cimento no Brasil, que, por tabela, é o segundo maior produtor da América do Sul. Nós estamos de Candiota, que fica perto de Bagé, até Petrolina, em Campo Formoso, com 16 unidades. Então, nós só não estamos no norte do país, né? Então, a gente tem uma abrangência nacional como vice-líderes. Muita responsabilidade, 3 mil empregos diretos e muita expectativa, mas dentro de um contexto e de uma realidade. Então, a sobriedade, a experiência, né? Eu brinco com a minha mulher. Calma, cabelo branco e barriga tem que servir para alguma coisa. Eu acho que ela sirva para fazer uma intersemente melhor dentro de um Brasil melhor. A presença do presidente Ricardo hoje aqui também é carregada de simbologia, porque houve aqui, no passado, um acidente. Um acidente, inclusive, com uma vítima fatal, uma fatalidade. Então, a empresa, nesse momento que esteve parada, manteve grande parte dos seus funcionários, pagando o salário, capacitando, melhorando, treinando. Então, eles chamaram toda essa operação de guerreiros de Alagoas. E hoje, sem dúvida, para todos que fazem essa indústria, é um momento de muita emoção, porque, inclusive, foi ventilado e cogitado no passado dessa operação nem mais existir. Então, é o caminho inverso. É uma operação que ia não existir, passou a voltar a ter importância, graças ao apoio que o governo do Estado deu aqui em termos de incentivo fiscal. E agora ela passa a ser, hoje, a menina dos olhos do grupo. E daqui é, agora, aumentar a produção e aumentar a geração de emprego. Por enquanto, um dos fornos da Intersement trabalha todo o vapor. Com a expectativa de retomada do desenvolvimento econômico, o outro será ativado. Bom para a empresa, bom para a economia brasileira e, melhor ainda, para Alagoas. Bom para a empresa. Muito obrigado a Paula Daniela, nossa editora de imagens. Júnior, para você foi uma dupla satisfação, imagino, né? Poder ver a reabertura de uma empresa, que é fantástica para a nossa economia, e ver ali também o Rafael Brito, né? É, o Rafael Brito é um parceiro fantástico, assim, ele já fez uma homenagem a mim, que me deixou chorando no bocado, né? É um grande parceiro mesmo. Como é que foi a sua homenagem? Foi no prêmio, no PEC, o prêmio Estadual da Qualidade, e que ele foi, de alguma forma que eu não esperava, ele contou a minha história de empreendedorismo lá, começou a falar de um homem, assim, 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 e depois você posta essa história, começa a se encaixar com minha. E quando eu esperava, ele falou do meu nome, então, realmente, foi na frente de todo mundo aqui, num evento grande como é o PEC, o prêmio Estadual da Qualidade, e aí, o coração quase se barava. Que bacana, não é essa emoção, eu digo sempre, a gente não pode perder de jeito nenhum. E o José, o nosso diretor de TV, viu ali no nosso arquivo, você tem como colocar aí na tela, José? Coloca aí, por gentileza, para a gente também fazer uma surpresa aqui para o Júnior, porque ele esteve aqui, sabe quando, gente? Roda aí. Olha aí, o Júnior, a esposa dele e o Gustavo, que hoje já está muito maior. Isso foi... Um ano passado. Em 2017, 7 de abril de 2017, o Júnior esteve aqui contando a história da Destaque Magazine. Muito legal, obrigado demais ao Josiel. Fica também a nossa homenagem a você e a sua família. Gente, vamos fazer o seguinte, um breve intervalo, vou fazer um intervalo rapidinho e volto já já com essa conversa muito legal sobre a reativação da Associação Comercial do Município de Marechal Deodoro. Não saia daí que eu continuo te esperando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.